Quando se fala em games clássicos de fantasia medieval, a grande maioria dos jogadores lembra de Mediato de Golden Axe, sem dúvida é um grande representante deste gênero. No entanto, ele não foi o único e apesar de não ser tão popular quanto o jogo do Machado de Ouro, Blades of Revenge é um título que pode surpreender de forma bastante positiva aos fãs de espadas, machados, criaturas mitológicas e muito sangue. Desenvolvido pelo estúdio Beam Software, mais conhecido pelo lançamento do jogo de computadores no início da década de 80, lançado pela Electronic Arts em 1993, o jogo infelizmente caiu no limbo da obscuridade com o tempo do esquecimento. A história do jogo se passa no reino de fantasia conhecido como Kingdom, que foi infestado e destruído por monstros comandados pela poderosa e terrível Manax, Dark Lady, que possui a forma de um dragão de duas cabeças. Mas nem tudo está perdido. Para salvar este mundo caótico, um deus benevolente convoca três leais campeões e seus únicos guerreiros do reino com habilidades para enfrentar essa ameaça. Cada um possui suas qualidades e defeitos, que realmente fazem a diferença no gameplay, então escolha aquele que mais se adapta ao seu estilo de luta, lembrando que esta aventura é épica e pode ser jogada sozinho ou com dois jogadores simultâneos. Dos três personagens que temos disponíveis, o primeiro é o guerreiro, o típico bárbaro bombadão. Usa uma arma como um machado, possui o ataque mais forte dos três, porém ele é lento e possui um alcance de ataque limitado. A caçadora é a mulher que não foi esquecida e está representando aqui com seus longos cabelos. Ela usa como arma uma espada com ataques de alcance de média distância e tem a vantagem de ser a mais ágil do trio. Parece que Chiris Flame encontrou uma rival à altura. O mago é um velhote armado com seu cajado. Ele é lento e fraco, mas possui a vantagem de ter ataques à distância. Os visuais e inimigos do game estão bem sombrios e macabros. O que fica evidente nas primeiras fases são as criaturas do inferno surgindo de montanhas de fogo, com armadilhas por toda parte e os vocões ao fundo. Aliás, o design artístico do jogo se destaca na tela, em alguns casos até lembrando pinturas de fantasia medieval. Os cenários, monstros, criaturas e personagens são ricos nos detalhes, especialmente nos chefes de fase, com design que podem não primar pela ordinabilidade, mas que estão bem feitos e invocando uma ambientalização caótica deste mundo. Os três protagonistas estão bem desenhados e possuem uma boa gama de animações, especialmente a caçadora, que se movimenta de maneira graciosa. Temos alguns efeitos bacanas nos cenários ao fundo, como o ar quente da lava na primeira fase e a fumaça que sai de tochas nas paredes, névoas, que cobre o chão de algumas fases e assim por diante. A trilha sonora do game conta com temas muito fracos, e elas cumprem o seu papel de dar a atmosfera macabra que o jogo necessita. Os efeitos sonoros também são bons, especialmente o barulho que os inimigos mais chatos fazem ao morrer, uma espécie de explosão. A jogabilidade, os comandos em geral respondem bem, são simples e práticos, e não vão exigir muito do jogador. Como já explicado, cada personagem possui suas habilidades e velocidades. Apesar de ser um jogo estilo Golden Axe, ou seja, andar da machadada por todo lado, Blades of Revenge exige um pouco mais de estratégia e paciência. Os mapas possuem designs criativos e inimigos estrategicamente posicionados para dificultar nossa vida, então nem sempre andar e bater que nem louco resolve a situação como em Golden Axe. A medida que você avança pelo game, será necessário defender, basta abaixar-se para defender-se os ataques dos inimigos e esperar o momento certo para atacar ou pular uma plataforma, subir escada, pular buracos, escapar de armadilhas e etc. O time deve ser bem preciso. Se você demorar muito ou perder sua posição, irá pagar caro por isso. A ação aqui ocorre bastante na vertical, e não apenas da esquerda para a direita, como na maioria dos games desse gênero. Há vários itens dentro de baús de tesouros espalhados pelos cenários, que podem ajudar a sua jornada. E batalhas como energia, power-ups, vidas extras, poções, dinheiro para comprar mais itens no final de cada fase, mas o item que não pode faltar é a armadura que aumenta o ataque e a defesa dos personagens, que será imprescindível em níveis mais avançados e cabulosos do game. E como já era de se esperar, toda essa matança não vem de maneira fácil. O jogo conta com uma dificuldade bem elevada, são no total oito fases, sendo que as primeiras são moleza, porém, mais pra frente, a coisa começa a ficar muito difícil. Os cenários ficam maiores e são quase como labirínticos. O número de inimigos e armadilhas aumentam considerablemente. Os espetos que ficam nas paredes, buracos falsos, lâminas afiadas, gases venenosos, pedras que rolam pra cima do personagem, inimigos que se materializam em uma sala vazia, e etc. Aliás, o jogo oferece uma boa variedade de inimigos, de todos os tamanhos e tipos. São criaturas esqueletos, demônios do fogo, duendes, olhos macabros voadores. Os cenários possuem dezenas de portas, passagens secretas, e alguns que são atalhos, como os outros que levam para baús recheados de itens, e outros que te levam para inimigos ou a morte. Se você faz do tipo de explorador e gosta de fuçar as fases, certamente vai apreciar esse jogo, que tem muito a oferecer nesse aspecto. No final de cada fase temos o chefão, como um demônio que voa numa nuvem de fogo, a cabeça da medusa, um feiticeiro e uma vilão no final em si. Manax, o dragão de duas cabeças. As lutas com chefes oferecem desafios decentes, e alguns possuem duas ou até três etapas antes de serem definitivamente derrotados. Então, não fique muito feliz na primeira explosão dos bichos. Por fim, o modo para dois jogadores simultâneos na tela poderia ser melhor trabalhado, já que os dois devem se mover juntos para avançar nas fases, o que torna o jogo ainda mais difícil do que ele já é. Escolha bem seu parceiro de jogatina para não se estressar. Uma dica, caso dois personagens se separem na tela, fica fixa em uma delas, então basta apertar Start no controle para alterar entre os dois heróis até se encontrarem. Blaze of Revenge não é um jogo perfeito, tem seus defeitos, mas é uma boa opção para os fãs de fantasia medieval, que prezam por uma boa dificuldade e tem paciência para lidar com os inimigos em fases mais ardilosas. Sem dúvida, um título que vale a pena para conhecer e podem surpreender. Bom, indo nessa, não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal. Vejo que tem bastante gente que assiste os vídeos, mas não está inscrita no canal. Galera, bora clicar no botão de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as atualizações do canal. E valeu, falou, até a próxima e com Deus, fui!